Estou sozinho aqui, dormido na cidade Não sei aonde estou, perente desse amor Morrido de sol a ver As luzes se apagaram O sol já despertou O sol se morre embora Pensar alguém que chora É mesmo assim que eu estou Só tu estás em mim Eu te vejo em cada lujo O sol do meu olhar Não é o meu pensar Estás me deixando louco Será que estás pensando em mim? Sentir o que eu sinto Será que chora para dormir? Ouvi do meu perigo Como é que é, sol? Será que estás pensando em mim? Sentir o que eu sinto Será que chora para dormir? Ouvi do meu perigo, meu amor Bora aí! Será? Será? Estou sozinho aqui Perdido na cidade Estou sozinho aqui Perdido na cidade Eu te vejo a verydir insulation N osteoporios porverno, estou que coloco Não é opunk I just fische a ver Tem uma gama Vila que não cobre Ao sol se morre deadline Não é opunk I just편 Estão sozinho aqui É isso mesmo assim que eu sou Só tu estás em mim Eu te vejo a cada rosto Só no meu olhar Não no meu pensar Estás me deixando louco Será que estás pensando em mim? Sentindo o que eu sinto Será que chora para dormir? Ouvindo o meu grito Será que estás pensando em mim? Sentindo o que eu sinto Será que chora para dormir? Ouvindo o meu grito de amor Ouvindo o meu grito de amor Tens o meu窯 Obrigado.